o que é essa trava de medo? Essa é a pior eu quero saber aqui quem de vocês tem essa trava do medo medo em francês a gente fala peur avoir peur, você tem medo de ser julgado medo de não conseguir você tem medo que não te leve ao seu objetivo que o francês não te leve de fato ao seu objetivo como se fosse um medo de perder tempo e aí você precisa então ter a percepção de que a gente só vence o medo com a ação ter um plano de ação anotar os seus sentimentos e estabelecer pequenas metas, coloca aqui por favor qual é o seu medo, quando você pensa em falar francês ou você que já fala um pouco de francês, qual é o seu medo? O que você sente? Ah, eu tenho medo de falar, né? Às vezes as pessoas me falam isso, eu quero ouvir aí de vocês qual é o seu medo às vezes você me fala, eu tenho medo de falar e aí a gente começa a puxar esse fio como se fosse um tá tudo enredado, a gente começa a puxar esse fio pra organizar esse medo e aí quando a gente vai vendo no fundo o seu medo é do que as pessoas vão pensar de você, do que as pessoas vão te excluir, no fundo os medos são muito primordiais se a gente voltar, todos eles vão levar aos mesmos lugares mas eu queria ver o seu medo conta aqui, medo de falar e não aprender, então o medo quando você fala, são duas coisas, né? medo de falar e não aprender, o medo de falar, com certeza ele é um medo de julgamento, medo de falar errado também, ó, apareceu mais gente falando a mesma coisa então quando vocês têm medo de falar vocês têm medo, em geral, do julgamento porque vamos falar a verdade, ó medo de falarem que não me entendam eu não posso viver com medo não, ninguém pode viver com medo quando vocês têm esses medos eu sei que muita gente sente medo de falar e que, portanto, vocês vão me falar que é medo de não ser entendido medo que as pessoas riam de vocês no fundo, vamos combinar que se você de fato consegue começar a falar francês você vai aprender a explicar para a pessoa aquilo que você está falando e quando você não está conseguindo se explicar a pessoa vai fazer perguntas e você vai estar apto ou apta a responder a essas perguntas às vezes, quando eu falo em português as pessoas não me entendem e eu falo português fluentemente eu não me desespero você se desespera quando você fala em português com alguém e essa pessoa não te entende provavelmente você não se desespera você simplesmente busca outros caminhos o problema do medo de falar é quem aprende de uma única forma é quem aprende como se fosse robô você não é robô você é um ser humano e você precisa aprender a se comunicar se expressar e não só a ficar decorando frase feita isso é um caminho errado que vai aumentar o seu medo você não precisa provar para ninguém que você é inteligente que você é capaz que você é nada disso você simplesmente precisa começar a agir a gente só vence o medo agindo não existe ah, deixa eu resolver aqui meu medo e depois eu vou sair falando não existe isso você precisa começar a falar e eu sei que pode parecer estranho, né? tipo, ah, mas eu tenho medo como é que eu vou falar? porque você vai estabelecer pequenas metas enquanto você não estabelece pequenas metas o que é uma pequena meta? eu vou falar uma frase eu vou fazer uma pergunta eu vou avançar até tal ponto então, quando você avança passo a passo quando você tem clareza de que eu não preciso chegar lá na fluência amanhã porque é o que vocês começam a pensar ah, eu tenho medo de falar porque eu já tenho que falar perfeito essa expectativa de que você tem que falar perfeito na primeira vez é o que faz com que você simplesmente nunca vá falar nem perfeito, nem imperfeito você precisa primeiro destravar isso crie objetivos menores para você enquanto você não criar esses objetivos menores a expectativa sobre você sempre será grande demais e aí é um fardo que você acaba tendo que carregar ninguém merece viver com esse fardo chega de você ficar achando que você vai um dia falar perfeito sem nunca ter falado antes e aí eu coloquei aqui anotar os seus sentimentos muitas vezes a gente tem essas sensações esses sentimentos e a gente não consegue colocá-los em palavra lembra que eu comecei falando para você que a gente tem que perceber primeiro ter a percepção a consciência sobre a questão externalizar externalizar essa questão então fazer ela sair de você pode ser escrevendo pode ser contando para alguém contando para um amigo contando para uma amiga para o marido, etc não importa mas quando você consegue externalizar essa sensação você começa a perceber que ela é pequena vamos pensar para exemplo com certeza francês é mais fácil porque o francês e o português vem do latim então as duas línguas tem muito mais em comum mas vamos lá vamos pensar por exemplo uma criança que tem medo de escuro o seu medo de falar ele é a mesma coisa que o medo de escuro da criança na hora que ela acende a luz o medo se dissipa ela vê que não tinha nada então na hora que você você tem medo de falar na hora que você começa a falar você começa a perceber que o seu medo não tinha motivo de existir agora a gente tinha visto aqui uma outra pessoa falando que tinha medo tinha medo de não conseguir aprender então é o medo de perder tempo só que todo mundo é 100% capaz de falar francês não existe ninguém que não consiga falar francês porque falar francês é simplesmente você conseguir encontrar os atalhos que levam do português ao francês como eu disse como as duas línguas vem do latim você encontra esses atalhos quando você tem o método correto e aí começar a produzir sons que você talvez não esteja acostumado e aí muitas vezes o que assusta é você achar que você nunca vai conseguir fazer aquele som só que falar uma língua é uma questão de musculatura e aí Obrigado.